pronto 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 o jogo voltou galera o jogo deu bom jogo deu bom lá vamos lá bora lá bora escolher uma música vamos ver com a música que a gente vai aqui cara eu não sei velho não sei qualquer uma aqui cara eu vou colocar uma aqui a gente vai jogar ela aqui no hard galera fala galera eu não lembro agora o botão velho qual o botão então meu deus o rapaz corre o botão não lembro gente opa começou hein vamos lá vamo lá hein caramba cara caramba meu parceiro que que é isso hein eu vou ver se tá bom som galera eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco o joguinho aqui o som do jogo né vamos embora o que é isso bora se bora felipe bora felipe vai lá meu deus caramba velho que que é isso velho ae galera e vamos embora ae cara que isso tô muito ruim velho Vamos embora Boa Ganhamos a primeira, hein Caramba, cara, nem começou Que isso, cara, nem começou, velho Até de brincadeira, hein Que isso, patrão Que que é isso, velho Balan Que isso, cara Tá muito Caramba, velho Esse jogo é muito da hora, galera Boa Pode aparecer, galera Assim, ó Fica assim pra gente ver as músicas também, né Pra gente não ficar só Quem que tá ali em cima dançando Que eu não consegui identificar, cara Aparecendo o vídeo dançando, hein Vamos lá Caramba, velho Que que é isso aqui, cara Caramba Boa Vamos lá, galera Vamos lá Cara, esse jogo é muito louco, velho Olha o que tá aí, esse negócio, cara Mete boa Bora, 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 bora Que isso, cara Boa, boa, boa Realmente, acho que essa aqui é onde menos trava, hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que isso, meu patrão Meu Deus Ah, mas ganhou de mim Ô, não acabou a música, não Pensei que tinha acabado a música Bora lá, galera A gente precisa Tá pegando aí Passando dele, hein Olha aí, cara Ele tá bom, cara Ele tá muito bom aqui, hein Não posso errar, galera Não posso errar Vamos lá Caramba, que que é isso, velho Boa Que isso Vamos lá Eu errei Eu tô sentindo que eu errei essa parte Que isso Cara, eu fico só fanquês Porque é muito difícil É que essa música é grande, viu, mano Meu Deus, eu errei Essa música é muito da hora, cara Curti ela, hein Boa Que isso, cara Perdi, cara Perdi, velho Que que é isso Que que é isso, galera Vamos lá Bora lá Com mais uma música Que que é isso, cara Que isso, Sonic Tá se tremendo todo Boa Boa Vamos embora Essa música é massa, cara Bem animada Que 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 fica muito da hora né galera e vamos lá galera não esquece aí de deixar aquele likezão aí para ajudar a gente e se inscreve também galera se inscreve no canal para dar aquela força hein bora lá junto bora lá galera chegar os dois mil inscritos logo logo vai ser bem da hora galera meu deus é a mancha assim ele vai passar de mim velho a mamã boa a perdi de novo por causa de cinco mil cara só se comiu meu deus do céu velho então bora com mais uma partida bora ver quem vai aí cara bora ver então bora lá galera para mais uma partida e fala meu deus só apertar um botão errado velho ah tu tá de brincadeira comigo hein e ela acha falar vamos lá a cara eu tô jogando esse jogo não posso esquecer de colocar meu óculos a concluir assim não vale né cara por isso que eu não tô ganhando cara tomara que esses barulhos aqui na live não fica tão ruim dos vídeos cara para 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 gente quem já jogou passa para outra pessoa tá bom beleza treinar aqui né galera porque quando a gente pega no outro mesmo no friday cara tem que estar treinado aqui porque vão começar a jogar bastante mod aí difícil hein boa boa gente vamos lá galera para mais uma mais uma música de rima na verdade uma batalha de rima aqui cara eu coloquei meu óculos é cara o que meu óculos não é poderoso meu parceiro nossa comemoração nossa torcida ali ó cara o meu cara o óculos eu fico ceginho mas eu jogo melhor do que normal mano sem óculos vamo lá bora simbora que é isso mas errei feio feio agora boa é isso hein simbora boa boa galera que que é isso meu patrão meu deus o Caramba, cara, essa música é da hora, hein? Beleza Galera, que ainda faltou jogar uma partida Que isso? Bora lá, galera Caramba, cara, não tem condição não, velho Olha o tanto de botão, velho Eu sou muito ruim nesse jogo A gente tem uma ruma de botão, cara Que isso, cara? Sou muito ruim nesse jogo, cara Sou muito ruim, velho Jesus Vamos lá Que isso, galera Que que é isso, gente? Que música é essa, hein? Boa Uhul É festa, galera Comemorando aí Os nossos 1600 inscritos Uhul Boa, boa Isso aí, galera Portanto, galera Já deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Se você também quiser ser membro aí Cara, a opção de ser membro também tá disponível E cara, não esqueçam sempre, galera A gente tá bebendo água, hein? Bebe muita água aí, galera Beleza? E aí Legendas por TIAGO ANDERSON